Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020 Hoje o modo My Team pra correr aqui no Canadá, grande prêmio do Canadá Depois aí do duplo pódio, né? Minha equipe tá vindo do duplo pódio lá em Baku Eu fui segundo, o Sérgio Sete Câmara foi terceiro Podia ser uma dobradinha se não fosse pelo Leclerc E pra dar uma melhorada no Sérgio, olha só como tá o simulador da equipe agora Igualzinho as equipes de ponta, ou uma equipe bem estruturada, né? Não precisa ser uma equipe de ponta, uma equipe estruturada tem na vida real, olha só E é isso aqui que eu vou usar pra seduzir um piloto do grid real Pra correr na minha equipe na próxima temporada Eu acho que pra essa temporada fica meio complicado Mas, enfim, no campeonato o Leclerc tem 133 pontos, o Bota é 125, o Stappen é 105, eu tenho 82, o Riccardo é 68, o Lando é 39, o Albon, Invertel e Gasly tem 37, o Kvyat tem 34, o Con tem 33, o Hamilton tem 19, o Sérgio Sete Câmara tem 15, o Beres também Obviamente o Sérgio tá na frente porque ele tem o terceiro lugar da corrida passada com o melhor resultado Aí, Carlos Sérgio Sérgio e Giovinas com 9 pontos, Rai 46, Magnussen também, Stroll tem 4, Latifi tem 2 e aí os pilotos da Williams, o Matsushita e o George Russell estão zerados E aqui nas equipes, a Ferrari tem 170 pontos, a Mercedes 144, o Red Bull 142, a Renault tem 101, a minha equipe tem 97, a Fatal de 71, McLaren 48, Racing Point 19, a Alfa Romeo tem 15, a Haas tem 8 pontos E a Williams, para variar, é a única equipe zerada Acho que falhou uma melhoria aqui, não falhou não, então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo Chegamos Aparentemente não tem a previsão de chuva Mas eu vou confirmar isso agora, é, não tem Tanto para o treino de classificação Quanto para a corrida Já posso vencer a rivalidade com o Vettel nessa corrida Então vocês aí já sabem o que eu vou fazer E eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação E aí Abertura Mantenha a concentração Abertura Abertura É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Hamilton, Mestre dos Ajustes e Valtteri Bottas. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Mestre dos Ajustes e Valtteri. Mestre dos Ajustes e Valtteri. Mestre dos Ajustes e Valtteri Bottas. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Mestre dos Ajustes e Valtteri. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos Ajustes, Férez e Lewis Hamilton. É isso aí! Fim do treino livre. Até a próxima! Tchau! Vamos lá amigos, aí tá meu carro. Não estou no carro, não estou no carro. Não estou no carro, agora estou. Enfim, como diria Nico Ruckerberg, estamos velho e muito bem. Sérgio andando aí, está conseguindo andar no ritmo agora, só não andou no ritmo agora no terceiro treino livre. Porque ele fez um trabalho extinto de corrida com pneu duro, sempre que a gente não vai usar. O pneu duro, temos aí o Valtteri Bottas na pista. E naquela que eu falei, de ficar revezando os equipamentos, eu comprei uma melhoria na aerodinâmica do carro. Ela deve chegar, tem a possibilidade de chegar no caso, até o Grande Prêmio da França, já na próxima corrida. Porque a chance de fracasso é de 23%. Conforme eu vou melhorando a fábrica, a chance de fracasso de uma peça diminui. E aí, numa outra melhoria, eu vou comprar uma melhoria grande na durabilidade do carro. Já temos aí o Pérez, o Tavo Sanz, o Gasly, o Kiviati, o Pérez, enfim, esses pilotos na pista. Então, eu vou achar aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Tioca. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta. Voltamos, amigos. Estou no Q2 e temos aqui já os eliminados. O Matsushita, que por pouco não passou. Faltou bem pouca coisa pro Matsushita conseguir avançar pro Q2. O Raikkonen, o Latif, o George Russell, o Sérgio, que no bug acabou ficando em penúltimo. E o Magnussen. Então, vamos lá pro Q2. Vou colocar aqui o pneu. Eu já vou colocar pneu extra da Pirelli. Já tem onde o Leclerc passa aí, deixa eu ver se ele vai... Não, não vai arriscar o médio. Agora já é hora de ficar de olho na estratégia dos pilotos. O cliente resolve o que a pista de pneu macio. Deixa eu ver se ele vai escolher o pneu médio ou macio. Porque, de qualquer forma, é uma corrida pra duas paradas. Há o montamento de macio, o Piriátimo e o Porta-Gasili também. Enfim, eu vou assistir aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q2. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q2. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q2. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q2. Voltamos. Eu estou no Q3. E aqui estamos eliminados. O Pérez, o Ricardo, o Kiviati, os carros da McLaren, o Lando Noves e o Cano Sainz. E o Antônio Giovinazzi. Então, vamos lá pro Q3. Q3. Olha aquilo ali. Estranho, né? Mas, enfim. Já troquei aqui o pneu. Coloquei o pneu. Istra da Pirelli. O Beto tá pra sair. Mas, o primeiro a sair foi o Hamilton. O Albon. Ali no outro lado também já tá pra sair. Tá aí o Hamilton. Então, só dá pra acompanhar o Hamilton. O Gettle. E o Albon. Não vai dar pra acompanhar agora. Mas, estranho essa previsão de chuva. Sempre que o tempo aí tá limpo. Não tá ameaçando chover. Enfim, eu vou achar que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q3. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta. E daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta. Tá bom. Tá ali pertinho. Vou brigar pelo pódio. Mas, tá bom esse quarto ligar. Renorar aqui o nível. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. E olha aquilo que eu falei da Racing Point logo no começo do vídeo, né? O Stroll correndo em casa. A equipe querendo fazer graça. O Stroll vai largar em quinto. Vocês viram que no Q1 até o Latifi andou bem. Então, é isso. O Leclerc na pole. Hamilton só 15 milésimos atrás de segundo. Vettel, eu, Stroll, Bottas, Verstappen, Gasly, Albon e Ocon. Esse vai ser o grid entre os dez primeiros, se não tiver nenhuma punição no grid. Então, vocês vão ver aí como é que tá o meu nível de fama. Tanto pessoal e da equipe, a minha rivalidade com o Vettel e eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida. Olá e bem-vindos mais uma vez à ilha de Notre Dame para o que promete ser outro incrível GP do Canadá. Em um circuito extremamente competitivo, onde a pole position pode ser decidida por menos de um décimo de segundo. Com velocidades máximas de cerca de 340 km por hora, entrando na curva 13 para ter a oportunidade de ultrapassagem, os 4.3 km do circuito Gilles Villeneuve são alguns dos mais rápidos do calendário da Fórmula 1. São 14 curvas no total, com 60% da pista sendo percorrida em velocidade máxima. E a velocidade média chega a 210 km por hora. E aqui, é claro, também temos Anthony Davidson. Que tal a gente começar falando sobre o Carlos Sainz? O carro está com uma nova caixa de câmbio. Vai ter que enfrentar uma punição no grid. Resta torcermos por uma corrida de superação com muitas ultrapassagens. Vamos torcer para que essa seja uma preocupação a menos durante a corrida para ele. Não há necessariamente um lado positivo quando você larga com uma punição. Mas acho que ele tem plenas condições de recuperar as posições na corrida. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Charles Leclerc se alinha na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos... Vettel. Mestre dos Ajustes. Lance Stroll. E Bottas. Verstappen. Gasly. Albon. E Esteban Ocon. Pérez. Ricardo. Lando Norris. E Giovinazzi. Matsushita. Latif. George Russell. E Carlos Sainz. Sete Câmara. Magnussen. Kvyat. E Kimi Raikkonen fecha o grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. Vamos lá. Para quem aí assistiu a live. Eu fiz uma carreira no ambiente. Não sabe que eu não tenho nada. Só na rádio. A embreagem está bem. A caixa de câmbio está normal. Não deixe de aquecer os pneus e os freios. Aqueça os pneus e os freios nesta volta. A volta de apresentação de aquecimento dos pneus. É para quem... E aí a live do Motocadira lá no Vietnã. Sabe do intervalo entre o prêmio de classificação. E a corrida desse vídeo aqui. Eu fiz exatamente essa live. E como eu falei lá. A intenção na próxima semana. É fazer uma live do... Do modo Maitin. Mas eu não sei exatamente qual corrida. E no final de semana. Começar a jogar o Beleza Fans Parte 2. Agora está. Vamos ver se dá para vencer a rivalidade com esse cara aí. Elevar muito a minha moral e eu ganhar. Fazer alguns pontos de repulso do resto. E claro. Eu não preciso para o Sérgio Serticâmara. Fazer uma boa corrida de recuperação. O problema do Sérgio mesmo é a qualificação. E tem muitos carros ali. Tem mais dentro do que o Sérgio. Maitão. Segura aqui na segunda fila. Quarta posição. Dá para sonhar para o pódio. Beleza. O estante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Esperar os últimos chegarem para a largada ser autorizada. É interessante que todo mundo está largando. É macio. Então todo mundo tem qualquer corrida para duas paradas. Vamos lá para a largada. A terceira posição. E o botas passa o Sérgio. Vou botar para cima do lembrem. O começo foi decente. Bom trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ela bateu. Vou pegar de carro. Vou pegar de carro com o botas. E eu vou pegar de carro com o botas. E eu vou pegar de carro com o botas. E eu vou pegar de carro com o botas. Mas o botas é um botas. Para ele parar esse banco. Vai pegar de botas no botas. E eu vou pegar... E eu vou pegar de carro. Vai pegar de carro. Me forçando, o carro de trás não consegue acompanhar o ritmo. Achamos que ele está brigando com o combustível. A diferença é de menos de um segundo. Hamilton está à sua frente. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. Achamos que ele ainda vai fazer duas paradas. O tempo na última volta foi de... 1 minuto 17,3 minutos. A sucessão de volta é mais rápida. O DRS está sendo ativado nesta volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Calma, calma. A gente tem que abrir a asa. A gente tem que abrir a asa. O DRS. Não tem nada aqui. E aí tá errando, espero que eu possui um bufão de ultrapassagem. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 12,9 segundos. Vamos ver, vou na briga pela vitória. Temos uma volta de combustível extra, meta de combustível mais uma. Vamos lá para a moto. Tem um monte de mais. Vai que nos atrasse. Olha que erro. Errou. É que errou. Vai que. Vamos lá para a moto. Vamos lá para a moto. Primeiro pit stop na corrida. Minha Ferrari já pulando. Literalmente para receber o Vettel. Apesar de que o Vettel vai bater na vacina. Exatamente. Vamos lá para cima. Sérgio vai entrar nos boxes. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Olha lá. Quase. Quase que vai a liderança do Leclerc. Já tinha. Já tinha superado ele. Agora quase que eu supero o Leclerc. 안 calmo. No Leclerc. Es güzelce. Vê o leclerc. Vamos lá para o Leclerc. Boa! Vamos lá para o Leclerc. Vê o Leclerc. Vê o leclerc. E aí não tem jeito Só um pouco atrapalhado pelo Yopo Só um pouquinho atrapalhado pelo Yopo E aí O botão aqui vai pegar aqui com o Decker Mas isso é o de menos Esse é o Decker que eu não resolvo muito E o Botas O Botas está em frente Ele está lutando na asa logo nesse lugar Está corruda com o Decker E aí O carro da Haas supera O carro da Haas Tem uma Unhas muito bem posicionada Não sei quem é mas tem uma Unhas ali Muito bem posicionada E aí Vamos lá Vamos usar o botão de ultrapassagem E queimar parte dessa energia Apenas O Vettel E o George Russell Optaram pela estratégia de três paradas E o Hamilton parou muito cedo Para colocar para o mundo duro Para ir até o final E quem cresceu ali na disputa Pela terceira posição É o Max Vestapel De novo Como enquanto Dois carros com motores Ronda no pódio Já aconteceu Comigo e o próprio Vestapel Lá na Corrida da China Comigo e o Biosergia Comigo e o Biosergia Comigo e o Biosergia Comigo e o Biosergia Lá em Bacu E agora de novo Comigo e o Vestapel Estou aqui ó Só na maciota E eu vou parar agora Vou colocar tudo macio Para ir até o final E aí Eu vou ver se dá Para atacar o Neclerc Na luta pela vitória Nossa Tá tão travadão A senhora travada Mas enfim Vamos lá Obviamente que eu vou montar em segunda A vantagem para o Vestapel é enorme Vai 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 Essa foi a última parada Não temos mais paradas programadas E aí o que eu tava vendo na corrida Se o D'Ajulsa não tivesse optado Por ir mais através de 3 paradas Dava pra ele pontuar E eu numa corrida E eu numa corrida Uma corrida onde não tem abandono até agora E agora eu só vou usar aqui a mistura rica Mas quando eu vou usar de chegada Eu vou usar de ultrapassagem Pra tentar ir pra cima do Charrinho Pra tentar ir pra cima do Charrinho A diferença é 10 segundos com 9 voltas Pra acabar corrida Pelo menos 4 segundo gente Pelo menos detente A frente do Vestapel Ele foi defianta descer da parada dita Para conseguir pular pelo terceiro lugar Pela correta Right Ok tudo ruim só foi falado que está com o estômago o estômago pode o estômago pode ficar vindo ao centro de cá bandeira amarela virtual, bandeira amarela virtual, reduz a velocidade imediatamente e mantenha uma diferença de tempo positiva a estômago pode ter caído no colo do Leclerc já estava tirando a diferença para ver se ser terminado, vamos passar a bandeira verde, mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde estragou o clima, já estava tirando a diferença para o Leclerc a luta está a ver com o pé encostado antes da da Shinkane do Muro dos Campeões o Rodenstrau tem que seguir aí com o Bottas e com o Pierre Gazi na luta pelo código está passando agora olha só estou bem mais rápido aqui a minha versão não ultrapasse durante as bandeiras amarelas a merda é essa essa entrada de um safety car no peal no terceiro era um pouco agora ficou difícil né um pouco de esperança que eu tinha foi embora naquele no peal safety car vamos lá para a gente mais três voltas de corrida é realmente eu também não sei se eu queria carro para isso mas de qualquer forma aquele virtual safety car arruinou qualquer chance de vitória que eu tinha o Vestafone para vocês mesmo foi até agora que a banda não escorriva ele sobe o Vestafone para você o Vestafone para você os outros que foram para a estratégia de três paradas e agora está todo mundo chegando ali no Raikkon ele está pensando ali no Raikkon deve ter Moromoto um pouco para superar o Raikkon e agora ali nas últimas colocações está Amstor Eva de carro de Williams e de Haas acabou o gás da Williams no final né o George Rocha segurando boa parte da corrida ficou dentro da zona de pontuação mas por enquanto o George Rocha está tendo uma em última e os pilotos que estão na corrida e o Matsushita que ficou segurando durante um bom tempo vários pilotos vai terminar por ali também nas últimas colocações a diferença de 5 segundos e ele é clara era a diferença que ele tinha para mim quando ele fez o último pitstop de corrida 5 segundos agora que eu consigo diminuir para menos não tem combustível para cerca de 3 voltas de qualquer forma é outro pódio vou viajar até para subir para a terceira posição no campeonato esse é o ponto indestável claro né trabalhar mais um pouco com o Sérgio do segundo piloto vou fazer aqui uma falta de atenção e essa melhoria para eu encontrar lá no setor do segundo piloto lá na fábrica a tendência é que realmente eu remove com o Sérgio 7 de câmara o resto da temporada o Sérgio 7 de câmara vai ser exatamente a minha cobaia vai ser a minha cobaia lá no dissimulador do segundo piloto que é aquilo ali que eu vou usar para contratar o piloto do grid da vida real quer dizer, seduzir vou seduzir o piloto do grid da vida real com aquilo ali vamos lá para a última volta o Sérgio da Mercedes Rosa vai conseguindo aí onde está o pódio de casa contra o motas com a Mercedes Preta é a tarde vai querer ir a Renault eu não sei porque eu não leio diretor de prova o piloto dessa corrida então eu nem sei nem faço ideia de qual Renault está ali atrás do BR Gasly que está ali na quinta posição e de certa forma também brigando ali pelo terceiro lugar da corrida o Leclerc vem aí para ver se ele até apertou um pouco o pé nessa última volta o Stroll e o Stroll tem que se ver aí com o Bottas mas o Stroll também abriu vantagem para o Bottas e daí segunda posição de novo com a melhor volta que trabalho brilhante amigo um pódio fantástico fez uma super corrida seu ritmo foi forte estou muito satisfeito mas dava para ganhar e o Raipan é eleito piloto do dia vamos lá ao pódio mais um na temporada aí está mais uma vitória excelente da Ferrari Fala para mim Ando o que foi que o afastou da competição hoje? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado como sempre não se trata só da velocidade pura trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível então a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante ou para os pneus foi aí que a corrida foi ganha um álbum satisfeito no final do pódio dá para ver o macacão já conhecido pelos fãs do mundo uma vitória de primeira para uma equipe de primeira a Ferrari conseguiu de novo e é bom aproveitar né porque já sabemos muito bem que agora nesses primeiros 15 dias de outubro vai vir a atualização de desempenho que vai corrigir o desempenho da McLaren da Racing Point e da Ferrari eu ali felizão com o segundo lugar agora eu vou subir para o nível 10 né você sabe até para o nível 11 ali do passe do pódio vamos ver quase quase um pouquinho eu já subo ali para o nível 11 do passe do pódio então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos Charles Leclerc assume a liderança da tabela com o resultado incrível de hoje depois de uma corrida incrível quem foi o melhor piloto do dia para você Anthony Davidson? o Charles Leclerc mostrou exatamente como se comportar em uma pista de corrida não cometeu quase nenhum erro foi incrível vamos dar uma olhada na tabela de construtores a Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela enquanto isso um bom trabalho da equipe de proprietários pilotos neste fim de semana que se esforça ainda mais bom Anthony termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima então tá aí vitória de Charles Leclerc eleito piloto do dia líder praticamente de ponta a ponta só não foi líder quando ele fez o pitstop dele que ele parou as duas vezes antes de mim eu em segundo depois Stroh Potters Gasly Ricardo Hamilton Walbon Ocon Pérez Anthony Sonia eu ia falar do Antonio Giovinazzi mas enfim ninguém superou o Raikkonen né o Sergio ali na 17ª posição no campeonato o Leclerc tem 158 pontos o Zobota é 137 o Vestap tem 105 eu tenho 101 Ricardo tem 76 Gasly 47 o Albon tem 41 aí Lando Noves o Vettel o Ocon Kvyat Hamilton o Stroll Pérez os dois Sérgio né o Pérez e o Sete Câmara sendo que o Pérez tem 16 aí o Carlos Sainz o Giovinazzi o Raikkonen o Magnus o Latifi e aí o Maldi Sushita e o George Russell os pilotos a Williams zerado e aqui nas equipes a Ferrari tem 195 pontos a Mercedes tem 162 Red Bull 146 e a minha equipe passa a Renault a minha equipe tem 116 pontos a Renault tem 111 aí vem a Rafa Tauri McLaren Racing Point Alfa Romeo a Haas com 8 pontos e a Williams ali que é a única equipe zerada então vamos lá avançar ver aí o complemento no final de semana com os pontos de recurso ver aí é como é que tá se deu pra vencer a rivalidade com o Vettel ver o meu nível de fama tanto pessoal quanto da equipe claro ver se dá pra fazer alguma coisinha no carro antes da viagem pra França voltamos voltamos amigos eu tive aqui uma entrevista com a Claire e pelo que eu vi eu acho que é ganhei a rivalidade contra o Vettel cheguei aí a 30 a 19 ganhando a rivalidade contra ele antes mesmo do prazo final que a corrida do prazo final seria a corrida de Paul Ricard lá na França e então acabo liquidando a rivalidade com o Vettel uma corrida antes do fim do prazo e aí um milhão e meio mais cem mil de de bônus aí daí sete ponto noventa e oito milhões então eu vou comprar uma melhoria de atenção lá no lá no simulador do segundo piloto e vou guardar o dinheiro pra renovar então o contrato do Sérgio sete câmara aí eu vou começar a acumular dinheiro vou melhorar mais algumas coisinhas na fábrica pra aí sim pensar em em é comprar no mercado de pilotos um piloto do grid da vida real vamos lá então e tem evento com carro clássico deixa eu programar aqui mais algumas atividades imagem do piloto vamos ver aqui evento de equipe financiado pode ser uma boa e tem um evento aqui com carro clássico deixa eu ver aqui uma coisa pro Sérgio criação da conferência de estratégia de marketing pode ser ahn não 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 tá errado isso aqui deixa eu ver mais criação de equipe e aí fica e aí fica opa pera aí criação de equipe e aí vamos criar alguma coisa aqui pro Sérgio né ou não referência de marketing beleza beleza então ahn vamos ver aqui tô com o dinheiro né então vamos aqui na fábrica e comprar essa melhoria aqui no conjunto de análise que é pra melhorar A experiência do piloto vai chegar no dia 30 de junho, estamos aqui no dia 15 Então ela deve chegar depois do grande prêmio da França E aí vamos avançar aqui o tempo, a melhoria do motor foi instalada Mais um dinheiro extra E olha só a coincidência Olha só a coincidência, eu já vou fazer esse evento já em Porricar E dessa vez o dinheiro é maior Valendo aí 150 mil dólares Com mil pontos de fama disponível Deixa eu ver aqui, em termos de desempenho Continuamos atrás da Racing Point Tem essa melhoria na durabilidade que vai chegar depois da corrida da França Mais essa melhoria na aerodinâmica Então esse vídeo acaba por aqui Mas ele continua com esse evento aí com o carro clássico lá em Porricar Já ficando pro Porricar Então é isso pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais Como sempre, tá tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí